Olá pra você, na sintonia, pra você ligadinho no Facebook do portal SB Notícias, você ligadinho no canal da TV SB Notícias, também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais um Boletim Cultural, sempre, sempre com as melhores informações, a programação cultural do que você pode e você deve curtir durante o final de semana, música, cinema, leitura também, estão aqui neste Boletim Cultural. Começando o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1, no mercado já há 40 anos. Sabadão eu estive lá pra festa de reinauguração, pra comemoração também do aniversário de 40 anos da farmácia Big Forte Prata 1. Nessa você pode confiar com certeza, viu? Ah, com certeza. Vamos começar o programa de hoje com a programação musical. O diretor, faz o seguinte, roda a vinheta, vai! Muito bem, falando de um barzinho que faz muito sucesso aqui na nossa programação e também em Barão Geraldo, que é onde fica, né? O Maria Bonju, que nesta sexta-feira recebe Acoustic Session a partir das 8 horas, com muito pop rock, muito rock também, lá no Maria Bonju. Lembrando que domingão é feriado, não vai ter Maria Bonju, né? Mas sabadão tem, tem sim. Tem Jarbas Clareto também às 8 horas da noite. E aí você pode até estender o seu sabadão, curtir porque domingo é feriado, né? Você que às vezes trabalha no domingo, neste domingão é feriado, você vai acordar mais tarde, vai descansar mais, então curta bastante o sabadão, a madrugada de sábado para domingo. Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Barzinho super legal, com gente linda, com deliciosas porções também, cerveja trincando, chope, suco, drinks, refrigerante, muito mais no Maria Bonju. Legal? Hoje tem, para você que também gosta de rock and roll, tem hoje no Jack Club, a banda The Ones, se apresentando com muito pop rock, com muito rock também, a partir das 8 horas da noite. O Jack Club, que fica na rua Borba Gato, número 124, em Sumaré. Muito legal, um barzinho muito bacana e a banda The Ones está sempre aqui na nossa programação. Já amanhã, sabadão, tem mais The Ones. Tem The Ones no TJ Armazém, também em Sumaré, a partir das 7 horas da noite. O TJ Armazém, que fica na rua Doutor Francisco Bueno, número 47, no Jardim Europa, em Nova Odessa. Legal, né? Muito bacana. No domingão, dia 1º de maio, tem o vocalista da banda The Ones, o Juarez Angelini. Ele que vai se apresentar no Empório Marcolim, a partir do meio-dia. O Empório Marcolim, que fica na rua Tuiuti, número 1086, na Vila Santa Catarina, em Americana. Juarez Angelini, que faz um repertório o mesmo do The Ones, só que numa pegada mais acústico. Voz e violão, uma coisa mais intimista e muito bacana também, animando o seu almoço de domingo. E um pouco mais à noite, tem mais The Ones no Domingão, dia 1º de maio. Tem The Ones no Pacaembu Meet, a partir das 6 horas da tarde. O Pacaembu Meet, que fica na Avenida Rebouças, 1453, no Jardim Alvorada, em Sumaré. Muito bacana, muito gostoso. Tanto o Pacaembu Meet, quanto o som da banda The Ones. Ó, tava esquecendo já, viu? Tava esquecendo. Nosso diretor tá aqui, ó, a voz dele tá em todos os cantos aqui desse estúdio, né? Hoje tem o som deste lindo, fofo, gostoso, romântico, maravilhoso. Um gato, um perfeito, um príncipe, um lindeuso e muito modesto também. Quando a mãe da gente para de falar que a gente é lindo, que a gente é bonito, a gente tem que se valorizar, né? De vez em quando, pelo menos. Bom, hoje tem Marcos Estevam no Pizza Company americana. Pizza Company que fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, tá bom? A partir das 7 horas da noite, muito rock, muito pop rock, muita MPB também, deliciosas pizzas, drinks, choppies, cervejas, vinhos e muito mais. Hoje à noite, Marcos Estevam no Pizza Company, beleza? Programação sertaneja agora, é, o Elton Vieira, esse garoto talentoso que também está sempre aqui na nossa programação. Domingo, 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 dia 1º de maio, tem Elton Vieira no Recanto São José a partir das 13 horas, 1 da tarde. O Recanto São José que fica na Rua João Pedroso, número 290, no Jardim Augusto Cavalheiro, em Santa Bárbara do Oeste. Um lugar gostoso também para você curtir sozinho, com a família, com os amigos. Vá e leve todo mundo para curtir o som do Elton Vieira, tá bom? Legal? Muito bem, essas as informações, a programação musical deste final de semana. Eu quero falar para você agora que faz uso de medicamento contínuo, você foi ao médico, o médico receitou um medicamento, seja manipulado ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Ah, nessa você pode confiar. No mercado desde 1982 e a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. É, é isso mesmo. E no sabadão teve a festa de reinauguração, estive lá participando, teve pipoca, gudão doce, teve promoções imperdíveis que se mantém, viu pessoal? Promoções imperdíveis, imbatíveis que se mantém até amanhã, dia 30 de abril. Então corra, corra, corra. Ó, promoção em fraldas, lenços umedecidos, em pomadas para você que se contundiu jogando bola, para você que acordou de manhã, topou o dedinho no cantinho do guarda-roupa, tem uma pomada massageadora lá maravilhosa e várias outras promoções para você aproveitar. Então não deixe de aproveitar as promoções imperdíveis de farmácia Big Forte Prata 1 que fica na Avenida, na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Legal? Falado? Vamos agora para você que gosta muito de ler, leitura é muito bom, viu? Para o nosso intelectual, para o nosso desenvolvimento. Então, diretor, roda a vinheta. Muito bem, sempre dois títulos aqui para você. O primeiro de hoje, Enquanto Eu Não Te Encontro. É esse romance super atual, né? Enquanto Eu Não Te Encontro, o livro de Pedro Ruas. Conta a história de um jovem potiguar. Potiguar é a pessoa que nasce no Rio Grande do Norte. Um jovem potiguar que sai de Natal para o Rio de Janeiro para conseguir estudar, fazer uma faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro e acaba se envolvendo com pessoas, acaba conhecendo uma nova cidade, vivendo novas aventuras e se apaixonando também. É aquela paixão bem adolescente, né? Bem bacana. Então, livro muito bacana para você ter aí na sua casa. Já o segundo título de hoje é Lucas, a Esperança do Último. Olha só, Lucas, a Esperança do Último. Que livro bacana. Esse livro você só vai encontrar na versão e-book, na versão digital, inclusive com preço bem acessível. É o livro de Juliano Loureiro. É um livro agora, desse ano de 2022. É um livro que... A história se passa no ano de 2042, né? Rememorando. Ah, pessoal, lá em 2019, 20, teve uma pandemia que dizimou o planeta. Somos agora apenas 2% da população sobreviveu. E aí, Lucas vive na companhia do seu gato Félix. E eles vão passeando, viajando por todo o planeta, né? Que até então está sem população, está sem ninguém. E aí vão desbravando ali, vivenciando várias aventuras. Muito bacana esse livro também para você ter aí na sua casa e fazer a leitura, né? Não adianta ter o livro e não ler. Tem que ler também. Beleza? Essa é a programação de leitura, dicas de leitura desse boletim cultural. Vamos agora para dicas de cinema, programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping estão em cartaz Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Também em cartaz, um filme de ação, aventura, Cidade Perdida. E um filme de aventura para você curtir com a família, DPA3. Uma aventura no fim do mundo. Tem o filme de animação, Jujutsu Kaisen. Continua em cartaz o filme Mórbios. E encerrando a programação deste final de semana, tem Sonic 2, o filme... Muito bem, essa é a programação do cinema, que vai até o dia 4 de maio. A próxima quarta-feira, a programação do MovieCon do Tivoli Shopping. Bom, ficamos por aqui então. Marca a gente nos comentários aí no Facebook ou no YouTube. Fica à vontade e me chama para ir junto com você também que eu vou, viu? Ah, eu vou sim. A todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. Valeu e tchau, tchau!